Oi gente, o ano de 2020 já começou e talvez muita gente aí tenha começado o ano de forma confusa, desorganizada, talvez até meio sem esperança Mas nesse vídeo eu vim te mostrar que o tempo é agora, tá? Se você ainda não pensou em nada, se você ainda não se organizou, não fez nenhuma meta, nenhum propósito pra 2020 Se acalme, respira, assista esse vídeo porque eu vim aqui dar várias dicas pra vocês e mostrar que pequenas atitudes, pequenas coisinhas que a gente faz na nossa rotina Podem mudar completamente o nosso ano e pode fazer com que a gente cresça e se torne pessoas melhores a cada dia Hoje eu vou mostrar pra vocês o meu planner de 2020, vou fazer um tour aqui por ele Quem me acompanha lá no Instagram, né, no IGTV já sabe qual o planner que eu tô usando, eu mostrei um pouquinho por lá Mas nesse vídeo eu realmente vou fazer um tour, vou mostrar cada detalhe pra vocês, vou mostrar realmente como eu tô usando, né, a forma que eu tô adaptando de acordo com a minha vida E vou dar algumas dicas também pra vocês de como organizar a vida espiritual Por que que eu decidi focar mais na espiritualidade aqui nesse vídeo? Claro que as dicas aqui servem pra qualquer área da sua vida Mas eu quis focar mais na vida espiritual porque eu vejo que é algo que vocês me perguntam muito, que vocês querem muito saber E também porque tem pouco tempo que eu postei um vídeo aqui no canal mostrando como que eu organizo a minha vida em relação ao trabalho e a outros afazeres Então eu vou deixar esse vídeo aqui nos cards pra vocês, se vocês quiserem assistir Também tá bem legal, tem várias dicas Eu mostrei pra vocês como que eu organizo a minha vida sem usar uma agenda, né, usando só o celular Então o meu planner eu tô usando só pra minha vida espiritual mesmo, tô usando realmente como um diário E tá sendo experiência muito, muito, muito legal, por isso que eu achei que valia a pena trazer um vídeo aqui Falando mais sobre isso com vocês, dando dicas, que eu acho que realmente pode ajudar vocês, tá bom? Então bora lá! O meu planner que eu estou usando é este planner aqui da Natália Dutra Lá no meu Instagram eu já tinha mostrado, né, pra vocês o planner Mas eu não tinha mostrado a forma como eu tô usando, né, aqui como vocês podem ver eu já coloquei alguns marcadores e tal E esse planner aqui da Natália, quando eu postei ele lá no Instagram, ele tava esgotado no site Mas agora em janeiro a Nath fez uma reposição, então eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição Eu vou escrever aqui na descrição se ele ainda tá disponível ou não Mas de qualquer forma, dêem uma olhada aqui porque vale muito a pena, eu tô simplesmente apaixonada Aqui de cara, né, a capa já tem uma frase de Santa Terezinha E eu fiquei assim, muito feliz quando eu vi a capa do planner, né, com essa frase Porque é uma frase que eu tava refletindo sobre ela já tinha um tempo E quando eu vi que a Nath tinha colocado ela na capa do planner, eu fiquei muito feliz Vai ser realmente uma frase que eu vou poder ver todos os dias durante o ano E poder refletir e meditar, né, fazer com que ela realmente adentre o meu coração É de um poema, né, de Santa Terezinha Então que vocês também possam refletir sobre isso todos os dias no ano de 2020 A gente só tem o hoje, só tem o momento presente Por isso eu falei no início desse vídeo que o tempo é agora O tempo pra gente ser uma pessoa melhor não era o ontem e nem é o amanhã É o hoje, é agora, em tudo que você for fazer Aí aqui no início tem, este planner pertence a Aí eu escrevi o meu nome Aí o planner tem várias coisas bem legais, assim, tem calendário Tem memórias de 2019, né, coisas que aconteceram no ano passado pra você escrever Tem um espaço pra você escrever as suas metas Ele também é um devocionário Então tem uma parte aqui que tem várias orações, né, orações da manhã, orações da noite Orações de alguns santos No calendário também tem dias dos santos, dias de preceitos Então é muito legal Então quem é católica aí vai se identificar Eu gostei bastante, tá sendo muito prático pra mim Enquanto eu vou falando e mostrando o planner, né, mostrando a forma como eu tô me organizando Eu vou dar sete dicas de organização pra vida espiritual de vocês que podem mudar tudo, tá? Então bora lá A primeira dica é entender que isso não deve ser um peso pra você Mas compreender que isso é uma prioridade Eu sempre falo pra vocês que depois que eu entendi que organização é saber definir prioridades Tudo na minha vida mudou Porque às vezes a gente quer fazer várias coisas, quer ser produtiva Mas a gente não coloca uma ordem Vai fazendo várias coisas aleatórias que não fazem sentido nenhum E eu não sei pra vocês, mas pra mim, a minha vida espiritual é uma prioridade, né? Ter o meu momento de oração, de leitura, de rezar o texto, de escrever ali no diário Enfim, é uma prioridade pra mim E depois que eu entendi isso, tudo mudou Então não encare a sua vida espiritual, né? A sua rotina de oração Enfim, tudo aquilo que você vai se determinar a fazer dentro da sua espiritualidade Não coloque isso como um peso, mas sim como uma prioridade Algo que realmente tem um valor pra você Você não tem que fazer isso como um peso, como obrigação Mas sim com amor E quando a gente faz algo com amor, a gente ganha motivação A segunda coisa é que você tem que descobrir a sua forma de se organizar É outra coisa também que eu sempre gosto de lembrar Porque organização não é simplesmente você ter um planner bonito Claro que isso conta, mas pode ser que você se identifique mais com um outro tipo de organização Talvez você não se identifique com um planner físico, né? Um caderno Mas você se identifique com um aplicativo no celular Simplesmente uma folha de papel por dia Ou um caderno normal, enfim Você vai descobrir a forma que você consegue se organizar Talvez você não use nada disso Talvez você não use nenhum material, assim, físico Pra se organizar na sua vida espiritual Enfim, você tem que descobrir a sua forma Claro que não vale também jogar pro ar e falar Não, eu não preciso de nada Eu vou deixar na vida me levar E aí quando você vê, você não fez nada, né? Então busca ali qual que é o seu jeito, a sua forma de se organizar Que você mais consegue se adaptar, sabe? A terceira dica é tirar um momento do seu dia Pra você se dedicar à sua vida espiritual Essa terceira dica aqui, eu preciso que vocês realmente levem muito a sério Uma coisa sobre o meu planner é que eu tô usando ele como um diário Eu não tô usando ele como uma agenda pra escrever minhas tarefas Nem nada do tipo Eu tô usando ele realmente como um diário Então eu tiro um momento ali no final do dia, né? Antes de dormir Pra escrever nele, né? Às vezes pra escrever alguma coisa que eu tô sentindo Alguma coisa que eu tô pensando, que eu tô refletindo Ou pra escrever como foi o dia, né? Às vezes eu escrevo Ah, hoje eu fiz tal coisa Porque eu acho que é algo interessante de se fazer Mas o que eu quero que vocês façam É que vocês tirem um momento do dia pra fazer isso Esse momento à noite, né? É o momento que eu tiro pra escrever no planner Mas basicamente a minha rotina, assim, da minha vida espiritual Eu vou dividindo ao longo do dia De manhã, eu tenho um momento pra fazer a minha oração da manhã Pra ler o livro Imitação de Cristo E compartilhar com vocês um trechinho, né? Eu sempre compartilho nos stories Geralmente eu gosto de rezar o terço à tardezinha, né? Depois do horário de trabalho Enfim, então eu tenho mais ou menos uma rotina, assim, pré-definida Que já se tornou um hábito pra mim Mas se você não tem uma rotina ainda Que se tornou um hábito, né? Que já é algo que você consegue ir seguindo A dica que eu te dou é tirar um momento só do seu dia, né? Sei lá, tirar somente a parte da manhã E ser fiel naquilo Ou tirar somente a parte da noite E ser fiel àquilo Eu indico que você tira a parte da manhã Quando eu comecei a querer crescer na minha vida espiritual Ter uma rotina de oração Eu sempre tirava a parte da manhã Se você deixar pra noite Pode ser que você esqueça Ou que você deixe pra lá Pode ser que você vá desleixando, sabe? Então seja fiel ali na parte da manhã Se preciso fluar Acorda uns 10 minutinhos mais cedo Mas se organiza E tira um momento pra isso, tá? Eu sei que você tira vários momentos pra fazer várias coisas Você tem um momento de se alimentar Você tem um momento de trabalhar Você tem um momento de fazer alguma atividade ali de lazer Então tira também esse momento Focado na sua vida espiritual Tá bom? Combinado? Gente, eu quero ver vocês colocando as dicas em prática A quarta dica é o seguinte Simplifique as coisas Não comece querendo fazer coisas demais Então aqui nesse vídeo eu tô dando várias dicas Vários exemplos Mas a ideia não é fazer com que você comece tudo de uma vez, sabe? Comece fazendo propósitos pequenos Porque se você for fiel nas pequenas coisas Deus vai fazer muito, sabe? Então não queira fazer tudo com as suas próprias forças Porque a gente não consegue Então vá aos poucos e seja fiel Naquele pouco que você se propôs Porque depois Deus vai te confiar muito mais A quinta dica é realmente essa De você ser fiel É realmente uma coisa que eu quero que vocês sejam Eu não quero que você simplesmente faça muitas coisas em um dia E no dia seguinte você não faça nada É bom que a gente seja constante e fiel Naquilo que a gente for fazer Uma dica pra você perceber se você tá sendo constante ou não É o seguinte Aqui no planner da Nat Tem essa parte aqui, ó Das práticas Vou dar um exemplo assim Eu quero fazer academia todos os dias Então você escreve aqui Academia E vai marcando uma bolinha Naqueles dias do mês que você faz isso Eu marco essas bolinhas aqui No final do dia No mesmo momento que eu tô escrevendo o diário Eu já venho aqui e marco a bolinha Vou dar um exemplo aqui Que você quer avançar na leitura, né? Você quer ler um livro E quer ser fiel a isso Então você escreve aqui leitura Livre, né? Ou o nome do livro que você tá lendo E você vai colorindo as bolinhas Ou marcando um X Naquele dia que você cumprir essa prática Isso é muito legal pra você realmente visualizar Aquilo que você tá conseguindo fazer ou não Então isso aqui tem me ajudado muito Fica a dica aí pra vocês A sexta dica É escrever os seus momentos favoritos do dia Eu quis dar essa dica aqui pra vocês Porque tem esse espaço aqui no planner da Nat E eu achei muito, muito legal Eu tô escrevendo esse momento favorito do dia Junto do momento que eu tiro pra escrever ali no diário também, né? E tem sido algo muito, muito legal Às vezes chega no final de um dia E a gente pensa que a gente não fez nada, sabe? Pode ser que a gente não tenha feito nada mesmo Mas tem dias que a gente fez muito E não consegue perceber isso Então quando você tá ali Tirando um momento pra pensar E lembrar E refletir sobre isso É muito importante, sabe? Eu realmente tô conseguindo ser grata Pelas coisas que estão acontecendo na minha vida No meu dia a dia E isso é algo que eu tô gostando muito de fazer Ou então você pode escrever também as dificuldades daquele dia Às vezes um problema que você tá enfrentando Algum momento difícil que você tá passando Você pode escrever ali E daqui um tempo Você vai poder relembrar E ver que aquilo passou Que foi uma fase Outra coisa que você pode fazer É anotar aquilo que você quer pro futuro Fazer um exame mesmo Ver como você tá no momento Como você tá agindo agora E como você gostaria de agir futuramente Porque nos ajuda a melhorar E se a gente não para pra pensar naquilo que a gente quer melhorar É muito difícil, né? Avançar Então é bem legal anotar E escrever isso no seu planner Na sua agenda Enfim A sétima dica Eu acho que é a mais importante de todas É aprender a ser grata a Deus A reconhecer que tudo aquilo que você conseguir fazer ali na sua rotina Vai ser pela graça dele E não somente pelas suas próprias forças Claro que a gente tem que fazer a nossa parte A gente tem que correr atrás A gente tem que se dedicar A gente tem que se esforçar Eu quero ajudar vocês quem que eu puder Conto também com vocês Com a ajuda de vocês Vamos estar sempre compartilhando E dando dicas aqui nos comentários E que a gente possa seguir aí juntas Dando o nosso melhor a cada dia por amor Tá bom? Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau